Dona Lindalva Damasceno, aqui, é presidente da Associação 1. São várias associações que estão chegando aqui no Caxirembu. Hoje, como é que foi essa conversa com o prefeito, hoje aqui no Caxirembu? Foi muito boa, muito aproveitosa. Já estava aguardando por essa conversa há alguns dias. E o que vocês solicitaram com o prefeito? Estrada, a rua, a... Da rua, e o povo certezinha, é uma praça, é uma academia. Esse compromisso ele firmou? Rosane Célio dos Santos. É isso aí. É importante quando vocês têm a oportunidade de conversar diretamente com o prefeito? É muito importante, porque a gente vai conversar com as autoridades, mas o povo fica sem ser assistido. E o importante é o povo, né? Quando vê, você está até colocando aqui, que às vezes é importante você fazer a solicitação na frente das pessoas, né? Na frente das pessoas, porque as pessoas ouvem, aí dizem assim, porque muitas vezes a gente vai e faz a reivindicação. Mas se o povo não vê, aí dizem assim, será assim eles fizeram mesmo? Porque não vem chegar, né? Aí será assim eles fizeram e é bom assim, porque eles veem o compromisso que o povo está firmando com a gente. E aqui vocês já têm várias sinalizações de que o Poder Público está interessado em resolver os problemas, né? Não, o nosso assentamento é bem assistido. Quer dizer que hoje tem quatro sistemas d'água? Só tem dois. Dois sistemas? Dois postos, quer dizer, aqui... Vai ter no São Miguel. Vai ter no São Miguel. São Miguel ainda vai construir agora, né? A Caixa, só falta a Caixa para poder inaugurar o posto. Ela está mais próxima, né? É mais próximo que a gente. É verdade. Então, obrigado. Obrigado.